Aí ó, Mangubá, quem gosta da Mangubá, passa o pano nessa manguinha, essa aqui ó, ó que trem. E agora é só pôr na geladeira, lá vai pôr na geladeira e chupar a manguinha, filé, de grata, é um terreninho de graça. A árvore tá lá, você só plantou ela, só cresceu, e a natureza te dá aí ó, na boa, sem fazer força, sem agrotóxico, sem nada, natural, só ir lá e pegar, maravilha que Deus faz pro ser humano. Aí, Manguinha, tá lá o pé, chegou a época, deu, só colher, aí ó, beleza, já é, boa tarde prezada.